Hoje nós vamos fazer uma redução de vinho tinto Pedro Guimenez. O que vamos fazer? Colocamos 45 gramas de açúcar e fazemos um caramelo. Agora que já temos o caramelo pronto, colocamos o vinho. E a casca de laranja. Três pedacinhos de casca de laranja. E deixamos que se faça a fogo lento, durante mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Aqui vamos mexer um pouco. Tem que tomar cuidado quando ele estiver reduzindo, porque pode espirrar e queimar. Então, tomando um pouco de cuidado. Bom, meu molho já está pronto. Eu vou retirar as cascas de laranja. E ainda quente, eu vou colocar aqui nesse potinho. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.